Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na localidade de Linha Níquel Norte, isso, município de Campina das Missões o nosso cliente aqui, Renan Pérez, tudo bom Renan? Tudo bom Estamos aqui numa área de Braqueária Ruziziense, quantos hectares é esse pedaço? 4 hectares e meio 4 hectares e meio, olha que bonito, estava vendo aqui como é que está a formação dela Braqueária Ruziziense plantaram aqui para pastejo, lá no fundo foi feita uma tira de capim sudão e aí a gente já pode avaliar depois com o passar do tempo a produtividade desses dois materiais Renan, o que você achou até agora do desenvolvimento dela? Muito satisfeito com a Dunamis Aqui é a Ruziziense A Ruziziense, sim Dunamis o Renan comprou agora, vai plantar uma área de Dunamis também Muito satisfeito por enquanto O primeiro pastejo foi feito hoje de manhã Está começando lá, né? E nós estávamos falando aqui tem Não dá bem 40 dias de plantio, né? É, 38 dias de plantio 38 dias de plantio e ela já Já dá para fazer um primeiro pastejo de leve Vocês veem aqui, olha O desenvolvimento dela, bastante Perfilhamento também Um pasto bem macio Ainda tem umas plantas que não estão bem Enraizada, né? Mas o gado não está arrancando O enraizamento dela também começando a vir Diz que é uma área de chão vermelho E tu mexeu essa área, né? Virou ela para fazer o plantio? Só uma tira ali A gente mexeu um pouco Quando as vacas cruzaram no inverno, né? Onde estava muito compactado Mas o domais a gente plantou No restante Plantio direto Semadeira de inverno Bem saudável Por enquanto não tem ataque de cigarinha Na aruziziense Então é um material Que a gente tem comentado aí Para os produtores É um material barato Para se usar ela praticamente Como uma anual, né? Olha a galera aí Os protetores da propriedade, né? E aí agora tu vai investir na Dunamis também? Agora eu investi na Dunamis Vamos plantar Dunamis Vamos ver como é que vamos sair com essa aí Isso aí Isso que a gente diz sempre O produtor tem que avaliar Testar os materiais Mas é muito bom a gente vir Visitar uma propriedade E ver Foi bem plantado Bem adubada O material com 40 dias Aí já começando A dar o pastejo Já produzindo o alimento Para as vacas Que a produção é de leite Investimento em pastagem Tem aqui embaixo é Jigs, né? Tem área de Jigs E o produtor segue investindo Em pastas de qualidade Para melhorar a produção Então nós vamos mostrando aí E dar os parabéns para ti Pelo capricho aí da implantação, né? Muito bem plantado Pedaço Bem manejado E é isso que nós precisamos Para produzir Pastas de qualidade E leite Aqui nas nossas propriedades E é isso que nós fizemos E é isso que nós fizemos E é isso que nós fizemos